Música Aquecimento Simbora! Olá, esse é o primeiro vídeo da série Arte e Mercado da Música. Nesse vídeo, Sérgio Benvenuto, o Papa da Harmonia Funcional, professor de toda uma geração de músicos no Rio de Janeiro, dentre os quais Arthur Maia, Marcelo Martins, Sérgio Chiavasoli, só para citar alguns, nos dá um panorama do mercado da música atualmente e nos leva a uma reflexão sobre o futuro próximo desse mercado. A entrevista é um trecho da palestra do Sérgio para a primeira conferência online de música instrumental, a Conamuz Instrumental. Por isso está cortada e editada. A qualidade de som e imagem não estão muito boas, porque a entrevista foi feita remotamente via Hangout. Mas o que vale é o conteúdo do que ele diz. Ouça aí. Eu sei que você está atuando bastante na área de produção, né? Isso. Eu ia puxar esse assunto depois, mas vamos manter aqui respondendo a pergunta. Então, aqui eu fico. E, obviamente, a pergunta que você fez sobre o que fazer são facas de dois gumbos, né? Porque, ao mesmo tempo que, por exemplo, a internet trouxe a informação com muita disponibilidade para os alunos, a informação que a gente sabe, é difícil você conquistá-la. Ela traz. Mas, ao mesmo tempo, o MP3 acabou com a indústria fonográfica. Então, se você tem mais os alicerces daquilo, né? Aqueles alunos, por exemplo, nós falamos, Marcelinho, Heitor, Arthur, todos, viveram uma época que compensava muito, né? Eles se dedicarem profundamente a não serem bons, a serem excelentes. Porque eles sabiam que, sendo excelentes, ali, eles iam conseguir tocar com os vários artistas, viajar pelo mundo, criar coisas, né? Hoje, você não tem mais isso, né? Você tem um lodge aqui em casa, né? Um sonar. Entendeu? Todo mundo mexendo ali direto, né? Fazendo as coisas ali, jogando na internet. Então, o cenário também é muito diferente. O cenário não estimula muito. Esse cara ser tão bom assim, né? Vem um garotão, faz uma brincadeirinha ali com uma letra engraçada e já tem três bilhões de visitações, né? O cara fala com a música sofisticadésima, desde 50 amigos. Então, assim, bem ou mal, né? De tudo que a gente já xingou na vida, né? A indústria ainda gerava um movimento do showbiz, né? Que gerava empregos. Gerava muito dinheiro, na verdade. E hoje, eles já não. Todo mundo tendo de agir em diversas fontes, diversas frentes, né? Para poder botar para fora o seu talento, de uma forma legal, de uma forma técnica, de uma forma profissionalizada. Hoje, na internet, a gente sente muito um pouco falta disso, né? Parece tudo meio demo, né? É um violãozinho, uma flauta, uma voz. Mas falta muito, assim... E quem vai arranjar as cordas? Vai ser o Rogério Duprá? Falta arranjadores, falta os musicians ali atrás. Os músicos, né? Então, hoje, você com a intuição, você chega até um lugarzinho ali. Mas a indústria dava aos artistas também os músicos. Dava os técnicos, os arranjadores, os produtores. Eu estava conversando com o Marcelo, que ele também é palestrante na nossa conferência. E eu sei que é difícil prever, né? Mas a gente estava conversando, assim, até em off. Acho que não está nem gravado isso. Ele comentava assim, pô, hoje eu toco com o Djavan, né? Mas toda essa geração de músicos do Djavan, o pessoal do MPB, né? Esse pessoal já está com idade, né? E a MPB, essa música mais elaborada de MPB, não está tendo renovação. Você acha que vai minguar o trabalho para o pessoal que se elabora mais? Ou que faz um trabalho mais elaborado? Ou aquele músico que se prepara mais? Você acha que vai faltar mercado, trabalho? O que você acha? Então, eu acho que o músico hoje, ele não pode fazer mais tão simplesmente aquele modelo que fazíamos, né? Preparar um músico para tocar com os artistas, discursionar mesmo, né? Isso é... Entendeu? Já houve uma simplificação generalizada também da música em si, né? Assim, nos últimos 20 anos, por exemplo, houve uma evolução do áudio notável, né? O áudio evoluiu nesses últimos 20 anos de uma forma notável. Enquanto a música, de certa maneira, envolviu-se, simplificou até em função disso. Em função de cultura de massa... É esse sentido quarta-nágua. É, agora eu não preciso estudar muito os acordes de guitarra. Eu pego aquele meu velho acorde e faço assim... Tá lindo! Aqui já está maravilhoso com áudio. Com equipamento, né? Então, assim... Aí você... Antes, quando você não tinha essa facilidade toda, você tinha que dominar o instrumento mesmo, entrar dentro dele, para resolver pela música, não pelo som. Hoje a gente resolve tudo muito pelo som. Então, a música ficou bem menor. A música involuiu bastante. Hoje você vê compositores dessa nova MPB que realmente se sente que tem limitação à Mônica, por exemplo. Tá muito pop a MPB. Ah, fica muito ali, fica muito naquele... Na harmonia 1, como a gente dizia lá. Fica na harmonia 1, não vai nem na 2. Mas, pô, vamos lá, galera. Figuei de dar uma estudada aí. Agora, vem cá. Esse panorama... Aqui no Brasil a gente está vendo, né? Mas esse panorama, você tem acompanhado aí por fora? Isso está meio mundial? A tecnologia se pegou... Está todo mundo meio assim ou...? Todo mundo meio atônico, sem saber direito qual modelo, o que vai fazer. Essa discussão vem desde os anos 90. Lá na Rio Música, meio neles dos anos 90, o Maíto, o Maíto Grande, amigo Maíto Maíto, ele era o AR da Poligrana na época, que hoje é universal, ele deu uma palestra falando assim, olha, vai acabar a gravadora, a música vai circular em cópias por aí, vai ser assim. Aí, no dia seguinte, o Jornal do Brasil já falou, pô, guia, né? AR de gravadora, lixa de gravadora. Pô, e é um novo cenário, né? É um novo cenário. Então, qual era o cenário? Qual era o vilão desse cenário? Por incrível que pareça a tecnologia. Uma coisa chamada MP3. Quer dizer, a medida que eu posso CTRL-C, CTRL-V, copiar seu conteúdo dessa maneira fácil, acabaram as vendas. Ninguém vai vender mais música. E acabou... Não é só a venda, acabou o retorno do custo. Quer dizer, você fazer um disco sério é um custo. Música é uma arte cara, né? Para você reaver esse custo que você gastou sozinho, não é difícil. É difícil. Então, criou-se uma situação assim. A visão que eu tenho é do que restou da indústria, o que restou dela. Ela se juntou e aposta assim, aposta cirurgicamente para o circuito de grandes shows. Lá nos Estados Unidos, então, tem Beyoncé, tem Justin Timberlake, essas coisas que estão em gravadoras, vendem muito. Mas, você vai num show da Beyoncé, não é mais um show de música. Aquilo é círculo de soler com o contraternito, elefante, já parece. É uma outra coisa, uma outra mídia. Aqui no Brasil, estamos muito centrados no que restou da indústria, muito centrados no sertanejo, universitário, nesses nichos de grandes públicos. De grandes públicos. Então, todos os setores artísticos das gravadoras foram sendo afastados, não tem mais espaço. Aí, todo mundo ligou para a internet. internet é terra de... A internet, você está sozinho, você está lá. E tem, inclusive, uma piada, uma piada tenebrosa sobre a internet, que é uma alerta para muita gente nesses novos tempos. A piada diz o seguinte, ser popular na internet pode ser muito parecido com ser milionário no banco imobiliário. aquela coisa... Eu tenho 3 milhões de visitações e não tenho um instrumento bom em casa, não tenho empresário, não tenho show pronto, não tenho, entendeu? Fica nessa... Um negócio ali paralelo. Eu ganho uma certa notoriedade e reculpo, porque eu não tenho como os mecanismos de me manter num centro de mídia. Então, eu tenho duas coisas hoje no mundo, eu acho, as gravadoras ali, ainda com o que eu estou investindo nesse circuito de grandes shows e a internet pulverizando tudo. Gigantes estão ali na internet, entendeu? Bons instrumentistas, bons... Mas todos eles sem... sem muito rumo, né? Sem muita reflexão, entende o que eu quero dizer? Aquela evolução que a gente sentia na música, não, hoje está tudo disperso. Então, vem um cara toca bem pra caramba, mas ele é a cópia do George Benson, e ele mesmo não sabe disso. Entendeu? Ninguém avisou, o George Benson... Precisou avisar. Precisou avisar o cara. Então, houve uma ruptura histórica, inclusive, como quase em toda, histórica geral, a nossa. E música foi flagrante, né? Veio até uma geração que tinha uma noção histórica clara da evolução musical, assim, os passos, de dois mil pra cá, então, Fabio, tudo. Os músicos hoje, jovens, não têm mais esse link histórico que nós tivemos, porque tudo se tornou ícones na internet. Hoje, você põe assim, Bob Esponja e Van Gogh e Charlie Parker. São ícones na internet. Não tem muita percepção histórica de que cada um desses casos significa, efetivamente. É assim que eu vejo a situação hoje em dia. Gostou do vídeo? Então, dê o seu like, inscreva-se no canal e não esqueça de acionar o sininho para ser notificado sobre os próximos vídeos. Deixe o seu comentário e sugestões sobre o que você gostaria de ver aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.